Amanda Klein aqui com a gente. Amanda, a gente tem acompanhado muita repercussão com relação ao fato de a Rainha Elizabeth II ter sido uma mulher em meio a tantos homens comandando o mundo. Agora, 8h36 aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Obrigada pela companhia de todos. Você que chega agora, seja bem-vindo. E há pouco a Rainha Consorte fez um discurso, Camila Parker Boas, justamente falando sobre como teria sido esse desafio para a Rainha Elizabeth II num mundo atualmente mais moderno, mas desde antigamente, quando ela começou os seus trabalhos, o seu posto como rainha, um mundo tão masculino dirigido por tantos homens e a rainha lá contrastando e firme e forte ao longo de todas essas sete décadas. As mulheres reais sempre chamando muita atenção também. A gente vê aí a Kate, a Meghan, a Rainha Consorte. E você disse que cobriu o casamento da Meghan. Justamente também há pouco a gente acompanhava a abadia de Westminster, onde aconteceu e de que fato você chamaria a atenção para esse ponto num Brasil que a gente vive, que a gente ouve tanto falar em empoderamento feminino? A Rainha Elizabeth II foi praticamente um exemplo, nu e cru, de um empoderamento feminino, na sua opinião? Adriana, sim, acho que com certeza. Era uma figura que expressava toda essa firmeza, a liturgia seguia a risca, a liturgia do cargo e uma vida devotada ao serviço, que foi lembrado pelo referendo agora nesse sermão tão bonito, na abadia de Westminster. Ela representava certamente o poder feminino na monarquia inglesa, que aliás foi representada depois pela princesa Diana, talvez de uma forma mais polêmica, até mesmo quando da morte dela. A Rainha Elizabeth demorou um pouquinho para reconhecer, para vir a público, para expressar suas condolências e para dar estatura que representava aquela morte precoce da princesa Diana, mãe dos seus netos. A gente acompanha novamente, olha, o príncipe, o príncipe não, o rei Charles III, o Harry logo atrás. Certamente era uma mulher à frente do seu tempo em todas as ocasiões, desde quando ela sumiu, foi coroada em 1952, passando por toda essa sequência de momentos históricos em que ela foi uma figura tão relevante, até esse último papel que ela desempenhou quando ela endereçou a nação nesse seu pronunciamento por ocasião da pandemia de Covid-19, em que ela fala, até pronuncia as mesmas palavras que foram pronunciadas agora em um dos sermões, que ela fala, we shall meet again, nós devemos nos encontrar novamente em breve. Era um momento marcado pelo distanciamento das pessoas, pela clausura, pelo confinamento, e ela expressa essas palavras num tom muito mais maternal. Então, acho que em cada um desses momentos históricos, a rainha Elizabeth, soube vestir o figurino certo. E quando ela não acertou da primeira vez, ela procurou rapidamente se adaptar às circunstâncias, como na morte da princesa Diana, e sempre mantendo uma popularidade alta, muito benquista, muito amada pelos ingleses, nas breves imagens que a gente viu, das multidões que forram da mal, essa avenida entre os palácios, entre a badia de Westminster, o palácio de Buckingham, a gente vê que as pessoas estavam emocionadas, muito enxugando os olhos, com lágrimas nos olhos, justamente por essa vida de serviços prestados pela rainha. Então, sim, acho que uma mulher empoderada, uma mulher à frente do seu tempo, e uma mulher que certamente servirá de exemplo. Eu fico imaginando a responsabilidade histórica, o peso sobre os ombros do Charles, que tem que agora preencher esse lugar, esse lugar enorme, esse legado que a mãe dele deixou. E como o professor, acho que foi o Marcos Vinicius, que falou que certamente será uma figura de transição. Aliás, dificilmente veremos uma monarquia tão longa, de 70 anos, como foi a da rainha Elisabeth, por um simples fato. Os reis e as rainhas estão assumindo muito mais velhos. Ela sumiu ainda com 20 e poucos anos, porque o pai morreu, o rei George VI morreu precocemente. Mas agora veremos, provavelmente, monarquias legados menores em um outro momento, nessa era moderna, pós-moderna. Mas a rainha Elisabeth soube fazer, eu acho que passar por todos esses períodos históricos, com majestade, para usar em trocadinho. Bom, e o cortejo segue em direção ao Arco de Wellington. O nosso correspondente, Luca Bassani, nas ruas de Londres, traz as últimas informações. Ô, Luca, o Arco de Wellington é de 1825, foi construído por George IV, comemorando as vitórias britânicas nas guerras napoleônicas, guardadas as devidas proporções. Se os franceses têm o Arco do Triunfo, que é uma estrutura muito maior do que o Arco de Wellington, os britânicos também têm um arco de vitórias em guerras. Luca? Exato, Tiago. A gente vê que tem dois generais importantes, pelo menos na época da guerra, das guerras napoleônicas. Temos o Duque de Wellington, qual leva o nome do Arco. Hoje também tem o Lord Nelson, esse que também teve uma estátua aqui em Londres, que foi bastante polêmica. Algo que eu gostaria de dizer apenas agora, que atrás de mim o Big Ben, que ficou cinco anos fechado para restaurações, está tocando, fazendo uma badalada a cada minuto, desde o meio de 20, provavelmente até 1h20. Aqui de onde eu estou, consigo escutar muito bem, realmente algo histórico, apenas membros da monarquia têm esse tipo de homenagem. Além, é claro, da rainha ter ordenado que isso acontecesse também no dia em que seguiu a morte e o assassinato de John F. Kennedy em 1963. O presidente americano que chegou a conhecer a rainha Elizabeth também foi recepcionado no Palácio de Bud. De qualquer maneira, é uma grande honraria. A gente vê que essa procissão, ela vai seguindo por praticamente uma hora até o Arco de Wellington e depois de lá, seguirá por via terrestre também por mais ou menos 33, 37 quilômetros até chegar no castelo de Windsor, na Capela de São Jorge, onde às 4 da tarde, horário local, acontecerá também um serviço fúnebre com um discurso, um sermão, mas aí uma cerimônia fechada para apenas 800 pessoas antes do sepultamento numa das câmaras subterrâneas da capela para que a rainha se junte com o seu marido, o príncipe Filipe, o duque de Edimburgo, que morreu ano passado aos 99 anos, a sua mãe, que também se chamava Elizabeth, e o seu pai, rei Jorge VI, que a precedeu no trono britânico. Ô, Luca, e como que tal a participação pública nesse momento em que as visitações já foram encerradas para a população? A hora agora, 8h43? Como que as pessoas estão se organizando? Tudo acontece de forma pacífica? É possível que os ingleses ou os turistas acompanhem de perto um pouquinho esse cortejo, esse cerimonial todo final desta segunda-feira? Sim, por toda essa região onde está passando o cortejo, levando o corpo da rainha, passando também o desfile militar, de grande parte dos membros da marinha, principalmente, nós vemos que há grades que foram colocadas exatamente para proporcionar uma visão do público em geral. mas muitos dos lugares, inclusive aqueles mais próximos daqui da abadia de Westminster, estão ocupados há 3 dias por famílias ou por aquelas pessoas que amam, que são fanáticas pela monarquia e colocam cadeiras e ficam a esperar por dias a frio, faça chuva ou faça sol. Mas como o trajeto é longo e passa também por importantes pontos da cidade, o The Mall, passando também ao entorno do Hyde Park, passando também por Hyde Park Corner, antes de chegar no arco de Wellington, você vê que várias pessoas conseguiram ser colocadas para acompanhar de perto este dia histórico, assim como todo o caminho que seguirá ao Windsor. A gente vê que o policiamento foi bastante reforçado, a gente, de certa forma, enfatizou isso bastante, porque apesar da operação Ponte de Londres ter sido desenvolvida há muitos anos, ela foi colocada em prática em 24 horas, 48 horas, a partir do momento que o estado de saúde da rainha foi dado como bastante grave. nesse sentido, é impressionante, você vê que tudo tem seguido com certa ordem, até aqui, em torno de West Mance, você vê que várias pessoas estão observando o Big Bang tocar a cada minuto, como eu falei, já que ele ficou fechado por quase 5 anos, e é pela primeira vez que isso acontece de maneira um pouco mais aberta, e principalmente numa dessas ocasiões tão especiais como a despedida final de Elizabeth II, mas nenhum problema. Até agora, você vê a cidade num tom silencioso, as pessoas não falam muito, não há música, é simplesmente o acompanhamento deste funeral histórico que vai marcar gerações de britânicos, lembrando que o último funeral de um monarca foi o pai de Elizabeth II, em 1952, pois naquela época a monarquia nem era aberta ao público da maneira como é hoje, não havia televisão, a popularização disto se deu durante a era do reinado de Elizabeth II, que teve um dos principais eventos de sua vida televisionados pela primeira vez, foi a coroação exatamente que aconteceu em 1953, pedido principalmente do seu marido, o príncipe Filipe, que ajudou a reformar grande parte das estruturas da monarquia, trazendo a monarquia e os nobres mais próximos do povo pela própria sobrevivência dos mesmos, que aconteceu e conseguiu proporcionar 70 anos de reinado na rainha Elizabeth e deixar com que os seus sucessores assumam o trono agora com o rei Charles III. Ô Luca, a gente acompanha agora há pouco o cortejo passando muito perto do Palácio de Buckingham e na sequência se encaminhando para o arco de Wellington e tem inclusive a Constitution Hill que fica praticamente uma avenida dentro do Green Park, um lugar muito bonito e aí já é possível, a gente começa a observar o deslocamento do cortejo até esse ponto final do arco de Wellington e são locais muito bonitos, não é Luca? Você que conhece muito bem toda essa região, eles passam por muitos pontos históricos de Londres e é uma região muito bem cuidada, muito bonita, não é? Sim, Thiago, a gente vê que toda essa região de Constitution Hill e também o próprio Green Park que você acabou de mencionar que está lá muito próximo do Palácio de Buckingham foi a localidade onde grande parte das homenagens para a rainha nessa última semana foram colocadas, as flores, as cartas, os ursinhos de pelúcia, enfim, a gente vê que é uma região muito bem cuidada, tudo isso de certa forma sempre está assim, mas foi ainda mais limpo, ainda mais mais bem cuidado nos últimos meses ou nas últimas semanas para que todo mundo visse esse funeral de maneira assim esplendorosa, inclusive a sorte de estarmos ainda no final do verão temos flores e um clima que não é tão ruim para as pessoas estarem próximas do lado de fora, lembrando que aqui também faz bastante frio, pode nevar, inclusive a chuva é um dos marcos famosos do clima de Londres e portanto deram sorte de acontecer nessa época, mas uma cerimônia grandiosa, grande parte desses protocolos a maior parte dos britânicos não conhecia, considerando que muitos deles, a maioria do país tem menos de 70 anos e nasceu sempre com a rainha Elizabeth, viveu numa era pós já o reinado do pai dela, Jorge VI e isso marca provavelmente uma nova geração, um novo começo para a monarquia, estava escutando o professor Marcos Vinicius falar, realmente provavelmente será um momento de transição e o rei Charles III não consiga chegar aos pés da sua mãe, seja no aspecto do carisma, seja no aspecto cronológico, tantos anos na frente da monarquia como fez Elizabeth II. 8h48 agora. É isso, hein, Luca, a gente está por aqui acompanhando essa transmissão que é um verdadeiro espetáculo, apesar de ser uma cerimônia toda fúnebre ao longo de toda essa segunda-feira, um funeral de Estado que tem aí previsto nove horas de funcionamento de protocolos a serem seguidos, né, e bem minuciosos e programados já há muitos anos, não é, um verdadeiro show de apresentações, de respeito e de transmissão. Agora, Luca, como você imagina que vai amanhecer o Reino Unido, a Inglaterra, Londres, amanhã, terça-feira, quando todos esses serviços tiverem sido encerrados? deve terminar no fim da tarde de hoje, mais a noitinha, a última cerimônia privada na Capela de São Jorge, onde estão também outros reis, só chamando a atenção para essa imagem no destaque agora, o carro que traz a rainha consorte, que a leva, junto com dois dos bisnetos. Ela não foi a pé, né? Da rainha, diferentemente, Da família real. Isso, seguiu de carro esse cortejo e a gente, bom, segue por aqui de olho nesse passo a passo todo bastante caprichado. Você falava para a gente de um esquema policial muito grande, não é? A gente, daqui, nas imagens que a gente recebe, a gente acompanha, assim, muitos soldados, muitos militares participando do evento. Mas e do lado de fora da grade, você consegue ver Scotland Yard, movimentações aéreas, um policiamento observando a população, preocupado com a segurança. O que você vê estando presente aí? Como imagina que amanheça Londres, nessa terça-feira, será o fim do luto de 10 dias? Olha, aqui, uma hora antes da cerimônia, vimos vários helicópteros sobrevoando toda a cidade. Muito faz parte do esquema de segurança dos chefes de Estado e governo que estão aqui neste momento prestando a sua homenagem e, portanto, a região é considerada uma das mais bem protegidas do mundo que temos neste momento. Lembrando que são mais de 100 chefes de Estado e governo com os seus cônjuges, outros membros da família real da Rainha Elizabeth II e pessoas muito importantes na sociedade que foram convidadas para esse funeral restrito a 2.000, 2.200 pessoas na abadia de Westminster. Provavelmente, esse sistema de segurança continue até a finalização dos serviços que hoje acontecem por volta das 17 horas, onde ela será sepultada com outros membros da família na Câmara Subterrânea na Capela de São Jorge em Windsor e depois nós teremos, com certeza, outros eventos acontecendo na cidade, mas não de forma oficial. A partir do momento que o monarca é sepultado, isso marca o final do luto e, com certeza, o início de uma nova era falando sempre do novo rei, as expectativas, o seu dever e os seus pronunciamentos à nação, considerando também as viagens que ele terá que fazer por diversas partes do Reino Unido para se mostrar uma figura presente. Amanhã, alguns chefes de Estado ainda estarão por aqui, portanto, o sistema de segurança continuará, imagino, pelas próximas 48 horas, mas não será nada comparado com aquilo que vemos no dia de hoje. As pessoas voltarão a trabalhar normalmente. Apenas as fotos oficiais da Rainha Elizabeth II que estão ainda em locais públicos, em repartições públicas, prédios do governo, ficará desta maneira por mais alguns dias com uma faixa preta ao entorno de sua foto e depois que se completam 30 dias de sua morte, será substituída pela foto oficial do novo rei que deve fazer também já nas próximas semanas, o que deve envolver também a mudança dos selos, de todas as notas dos próximos dois anos, um novo processo que começa. Então, o término do luto e o começo de uma nova era, algo que muitos se perguntam o que acontecerá, o que isso representará, mas teremos que acompanhar de perto para saber exatamente qual será o tom dado já nas primeiras semanas do reinado de Charles III. É o que veremos, né? Rapidamente, só Lucas, Lucas, perdão, a Capela de São Jorge, ela pode receber visitação pública depois de o corpo da rainha ficar por lá? Pessoas poderão visitar, vai virar um ponto de visitação? ou é proibido? Pelo que eu saiba, a Capela de São Jorge tem missas, né, comuns, todos os finais de semana, aberta às pessoas que estão lá, mas a Câmara em si, onde estão, os caixões dessas diversas pessoas da família real que morreram, o próprio Príncipe Filipe, a mãe da rainha, o pai, que foi o rei Jorge VI, e outros importantes membros da família real, não têm acesso do público em geral, apenas altas pessoas, altos secretários da família real têm acesso a esse local, e muitos se perguntam, né, como se trata de uma Câmara, se estará, de certa forma, se há algum cheiro, se o corpo consegue aguentar tanto tempo, porque não é enterrado, não está embaixo da terra, mas não podemos esquecer que grande parte desses caixões, eles são revestidos internamente por chumbo, o que ajuda, de certa forma, o corpo a aguentar um pouco mais em um estado de não decomposição, além, é claro, de muitos deles terem sido embalsamados, há vários químicos nos corpos que impedem exatamente esse estado de putrefação mais rápido, mas a gente continua acompanhando aqui de perto e passando tudo para a nossa audiência. Luca Bassani, ao vivo de Londres, conosco aqui no Jornal da Manhã, o Luca já volta com outras atualizações sobre o funeral de estado da Rainha Elizabeth II, agora 8 horas, mais 54 minutos. O cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth II em direção ao arco de Wellington, toda a cavalaria, todo o protocolo sendo seguido à risca, a Jovem Pan desde cedo acompanhando os primeiros movimentos do dia. Passando a palavra para os nossos convidados nesta edição especial do Jornal da Manhã nesta segunda-feira, o professor Marcos Vinícius de Freitas. Essa discussão sobre a sucessão, sobre a popularidade do rei Charles III, ele jamais, a gente ouve o Big Bang sempre ao fundo, ele jamais terá popularidade da mãe na sua avaliação, professor? Sabe, Tiago, eu acho que é uma questão de tempo, né? Nós não podemos também querer que ele já suma com uma popularidade extremamente elevada. Até porque você vê que o carisma da Rainha Elizabeth não era tanto pelo que ela falava, não é? Se nós olharmos aí para todo esse processo histórico da Rainha Elizabeth, o que você vê é que foi o silêncio dela e a postura dela e a presença dela que lhe deu ao longo desses 70 anos uma imagem que é impressionante naquilo que ela fez e naquilo que ela realizou. Então, o príncipe Charles tem aí o conhecimento da opinião pública, a gente vê esse processo todo sendo construído e, obviamente, que vai montando essa história toda. Mas eu só queria fazer uma coisa aqui que eu conversei com o professor Marcelo, que é justamente uma questão ali, Tiago, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, o presidente Kim Jong-un não foi convidado, mas o governo da Coreia do Norte foi convidado a enviar, se eu não me engano, o embaixador a estar presente na ocasião, até porque a Coreia do Norte é o único país daquilo que eles chamam de cinco olhos, que inclui Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, o Reino Unido é o único que tem relações diplomáticas com a Coreia do Norte e é por essa razão que o governo norte-americano, o governo inglês, tem prezado aí, apesar das discussões quanto à questão de direitos humanos, tudo isso, o governo britânico tem tentado preservar este relacionamento. Eu me lembro quando eu estive na Coreia do Norte em 2018, conversando com o embaixador britânico, que ele falava a importância de você ter ali a presença de um governo, de um desses cinco aí, para compartilhar informações, então só e essa nota de rodapé. Mas você nota aí, Tiago, nesse processo todo que a construção da imagem do príncipe Charles vai crescendo e vai se expandindo globalmente, à medida que você vai falando a respeito disso. Outro dia, eu tive a oportunidade de ir à Igreja Anglicana aqui em São Paulo e lá tem um trio espetacular de cantores, dois cantores e um pianista e eles estavam justamente num dos momentos cantando God Save the King. Então você vê que é um processo de construção em que, mesmo no Brasil, distante aqui, há milhares de quilômetros, esta questão da ascensão do novo rei é preservada e é por essa razão que o trio estava ali cantando esta música nesse processo importante. Então, Charles terá o tempo necessário, claro que não vai ter aí um reino tão longevo quanto da a Elisabeth, mas com certeza este processo será aí expandido globalmente e aos poucos ele vai aí ganhar necessariamente a popularidade que ele precisa e o carisma que lhe é necessário será aí adicionado não tanto por aquilo que ele vai falar mas simplesmente também pelo silêncio estratégico que é requerido para que, como o professor Marcelo mencionou antes ele possa exercer esse poder moderador simbólico e a partir dessa moderação ele consiga aí conciliar a sociedade britânica para que siga aquele binômio importante aquele conceito importante de evolução sem revolução. Coronel Gerson Gomes a gente tem ouvido desde a morte da rainha umas discussões um pouco mais trazidas à tona nesse momento com relação com relação à monarquia que poderia ser um modelo ultrapassado mas diante desse verdadeiro espetáculo de evento fica difícil imaginar o fim dessa tradição e muito dinheiro deve ter sido investido nessas cerimônias todas de funeral de estado aliás o rei depois os professores podem também falar pra gente recebe algum tipo de salário de pagamento mensal ou anual participação nos lucros do reino unido general então o que nós observamos e foi muito bem colocado pelos professores é que a manutenção da monarquia ela se deve a alguns fatores muito peculiares ali no reino unido que fazem com que esse modelo seja imitado e seja referência em todo o mundo inclusive das monarquias europeias no entanto nós estamos nesse momento envoltos em emoções e é diante desse cerimonial belíssimo mas a verdade é que amanhã nós já teremos que enfrentar os problemas que vivem os europeus nesse momento inclusive os britânicos e é importante nós lembrarmos que o grande destaque das relações internacionais e das políticas externas do reino unido eles se manifestam ou eles se fazem perceber pela pessoa do primeiro ministro e há um papel predominante da rainha Elizabeth porque ela conseguiu com seu silêncio com a sua articulação com a sua estabilidade de bastidores conviver com Winston Churchill imagina que os primeiros anos da rainha ela esteve com Churchill e ao mesmo tempo ela passa por Margaret Thatcher que foi a grande articuladora da queda do muro de Berlim e da derrocada da União Soviética e ela quase não teve praticamente contato agora com essa transição para Listras professor um segundinho da sua atenção só para referência da nossa hora para toda a nossa rede pontualmente nove horas repita nove horas e então continuando poucas pessoas estão dando atenção a Listras mas na realidade o grande protagonista nesse momento crítico que nós vamos observar no Reino Unido e na própria Europa será a Primeira Ministra e essa Primeira Ministra ela tem algumas características que fazem com que alguns a comparem com Margaret Thatcher ela tem algumas características que alguns digam que sobre os ombros dela recaem responsabilidades até mesmo tão críticas como Winston Churchill e poucas pessoas estão percebendo que por exemplo foi muito criticada a ida do presidente Bolsonaro a encontrar com Putin dias antes da invasão da Ucrânia mas poucas pessoas no Brasil comentaram que muito provavelmente o presidente Bolsonaro com aquela reunião que ele teve fechada e exclusiva com o presidente Putin ele deve ter saído de lá já sabendo que a invasão era algo inevitável e por que que eu afirmo isso porque no dia 10 de fevereiro ou seja poucos dias cinco dias antes do presidente Bolsonaro chegar na Rússia a visita mais importante do ponto de vista geopolítico foi feita pela Liz Trust ela vai a Moscou e há quatro anos um representante oficial do Reino Unido não pisava em Moscou para esse tipo de articulação e ela se encontra com o seu correspondente à época que ela era secretária de relações internacionais uma espécie de chanceler uma ministra de relações internacionais se encontra com o ministro das relações internacionais russo e nesse encontro um encontro muito difícil muito duro eles vêm a público e é interessante que o que se passa para o mundo que foi uma conversa entre um surdo e um mudo uma conversa muito dura e esta semana eu tive a oportunidade de ler a primeira transcrição era secreta e hoje é público a transcrição do primeiro encontro da Margaret Thatcher com no momento da transição quando nós temos a mudança de Tchernempo inclusive é muito peculiar porque a Margaret Thatcher vai a Moscou e participa do cerimonial da morte de Tchernempo na transição para Gorbachev e no encontro de Margaret Thatcher com Gorbachev nós percebemos a importância da articulação que ela fez em 85 e 87 junto com Roland Reagan era uma espécie de um mordia e outro assoprava e essa combinação foi que proporcionou as condições políticas para que houvesse a debacle da União Soviética sem a utilização de um momento complexo como aquele para a exploração militar então houve sim um arrefecimento da tensão militar naquele momento graças à articulação da primeira ministra britânica e a Liz Cheney na verdade ela foi e falou com o representante russo como representante da OTAN e não como representante da União Europeia então é muito importante eu creio que seria interessante ouvir o professor Marcelo ouvir o professor Marcos sobre esse momento desafio que a Liz vai enfrentar porque a Escócia por exemplo ela já solicitou um novo plebiscito para outubro do ano que vem tentando falar sobre a independência novamente da Escócia porque a Escócia ela votou majoritariamente por permanecer na União Europeia e no entanto o voto que acabou preponderando por uma margem pequena foi do Brexit da saída do Reino Unido da União Europeia esse momento é um momento muito conturbado no Reino Unido porque o Reino Unido é protagonista da OTAN nesse momento de tensão com a Rússia na Ucrânia mas ao mesmo tempo o Reino Unido se retirou da União Europeia e hoje os europeus estão sofrendo as consequências de uma decisão da OTAN que foi cataneada pela Liz nesse encontro que ela teve dias antes da invasão da Rússia na Ucrânia e nesse encontro ela foi muito dura não falando como uma representante da União Europeia mas falando como a grande preposta da OTAN essa tensão ela está sendo sentida pelos europeus e na guerra da Ucrânia nós não podemos dizer quem será o vencedor militar dessa guerra não sabemos se haverá utilização de um armamento nuclear tático há várias especulações acontecendo nesse momento mas nós já sabemos que um grande derrotado ou uma grande derrotada já existe nesse conflito da Rússia com a Ucrânia que é a própria União Europeia então essa tensão que nós estamos vivendo hoje com inflações altíssimas ali nos países do Báltico na própria Polônia a própria Alemanha vivendo já um momento de recessão a indústria alemã diante de uma falta de energia o inverno se aproximando na Europa e essa crise energética decorrente da guerra da Rússia na Ucrânia todo esse momento ele vai refletir com certeza sobre esses primeiros dias do reinado de Charles III particularmente de como será feita a articulação desse silêncio que passa ali ser imposto agora como chefe de Estado ele um grande ativista passa a ter a necessidade de dar a estabilidade para uma primeira ministra que encontra uma situação extremamente fragilizada e crítica no âmbito da relação com a União Europeia no âmbito da relação da OTAN e no âmbito do próprio Reino Unido com essa tensão que existe entre a posição da Escócia e até mesmo da Irlanda do Norte para ter uma relação com a União Europeia diferente do que o próprio rei Charles se manifestava contrário à saída do Reino Unido da União Europeia e agora ele tem que sustentar a posição do Partido Conservador que viabilizou essa saída da União Europeia exatamente no momento em que a OTAN tem um protagonismo maior na Europa essa tensão está sendo sentida e com certeza será um grande desafio não só para o rei Charles III mas muito eu posso dizer preponderantemente uma preocupação da primeira ministra que passará a estar nas manchetes e será protagonista desse processo Bom, aí o professor Gerson Gomes que é analista de geopolítica do Instituto Civitas agora 9 horas 8 minutos nesta cobertura especial da Jovem Pan e nesse momento para orientar o nosso público que nos acompanha a nossa audiência na manhã dessa segunda-feira nesse momento o cortejo circunda a praça que fica em frente ao Palácio de Buckingham que é o Memorial Vitória eles estão circundando o Memorial que é uma praça que normalmente fica tomada pelo público que acompanha diariamente a troca da guarda em frente ao Palácio de Buckingham e aí o cortejo vai se dirigir justamente para Rio Constitution que é onde vai dar justamente no ponto final onde vai dar o arco de Wellington Wellington Art e em cima do arco nós temos a homenagem a Arthur Wellesley que é o duque de Wellington que foi marechal e também primeiro-ministro britânico é uma estátua que coroa o monumento com quase oito metros e meio de altura e na época em que foi feita essa estátua era a maior estátua equestre do planeta e tão grande que gerou uma controvérsia na época e nesse momento exatamente nesse momento o cortejo passando em frente na porta do Palácio de Buckingham em direção ao arco de Wellington aqui conosco os professores também Amanda Klein Roberto Mota eu passo a palavra para você Mota nesse momento já estamos nos aproximando ao ponto final desse cortejo e numa cerimônia sempre muito organizada muito bonita apesar de todo esse clima fúnebre como não poderia deixar de ser Mota isso Tiago é sempre importante usar essa oportunidade para lembrar as pessoas alguns fatos que a maioria de nós não costuma lembrar sobre a Inglaterra o primeiro deles é que é na Inglaterra no Reino Unido o rei é o chefe de estado mas não é o chefe de governo o chefe de governo é o primeiro ministro que é um servidor público ele assume ou cumpre o seu papel depois ele vai embora o rei permanece outra coisa interessante que vale a pena lembrar é que no Reino Unido não há essa separação entre igreja e estado que muita gente considera um dos fundamentos do estado de direito da democracia o rei do Reino Unido é também o chefe da igreja da Inglaterra da igreja anglicana ele tem o título de defensor da fé e governador supremo da igreja da Inglaterra o parlamento do Reino Unido é uma das poucas legislaturas nacionais que tem representação religiosa são os lordes espirituais são bispos da igreja anglicana que tem um mandato no parlamento na câmara dos lordes outra coisa muito interessante que muita gente não percebe sobre o Reino Unido não há separação entre os três poderes outra coisa muita gente considera como fundamental no sistema do estado de direito a independência entre os poderes a separação não é assim que funciona numa monarquia parlamentarista o partido que consegue de maioria no parlamento é esse partido que forma o governo o líder desse partido se torna o primeiro ministro então não há separação entre executivo e legislativo o executivo é formado pelo legislativo e mais até 2009 o Reino Unido não tinha uma suprema corte a função de suprema corte era realizada pela câmara dos lordes uma das câmaras do parlamento ou seja além de não existir separação entre legislativo e executivo até pouco tempo atrás também não existia separação entre legislativo e judiciário são coisas importantes para a gente entender que não há um modelo único quando você vê pessoas dizendo que o estado direito é isso o estado de direito é aquilo o estado de direito é caracterizado principalmente pelo respeito a lei a ordem e aos direitos individuais e é isso que a gente vê aí nessas cenas que a gente está assistindo além de tudo o respeito também a tradição e é realmente uma longa caminhada né para quem está indo a pé e a passos tão lentos esse percurso que o caixão faz neste momento inclusive rei Charles III já com 73 anos e também participando de todos os encontros todos os compromissos desde o dia 8 morte da rainha Elizabeth II de carro já diferentemente de alguns dos membros da família real a rainha consórcio também Kate Middleton e a gente via a princesa de Gales dois dos filhos dela George de 9 anos e a Charlotte de 7 dentro do carro também chegando e Amanda Klein as mulheres sempre chamam atenção também pelos seus figurinos pelas lindas roupas que costumam usar nas mais diversas ocasiões a gente acompanhou nesse fim de semana a chegada do presidente Jair Bolsonaro acompanhado de Michelle a primeira dama a roupa da Michelle também foi muito comentada foi uma estilista catarinense que teria desenvolvido o vestido de última hora talvez inspirado em Jack Onassis Kennedy bom Kennedy Onassis mas eu queria que você conversasse trouxesse pra gente um pouquinho também sobre os compromissos do presidente em Londres e depois na ONU o presidente diz que já conversou com o rei Charles terceiro em algumas ocasiões que ele foi abro aspas muito bem tratado por ele que teve a oportunidade de falar sobre a Amazônia é fato que é um assunto importante que se destaca pra rei Charles terceiro a agenda verde que isso deve fazer parte também dos discursos de amanhã na 77ª Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque a Amanda tá com a gente opa agora sim vocês me ouvem agora sim sim então tá bom enfim o presidente Bolsonaro chegou ontem falou com apoiadores foi acompanhado por muitos saiu a sacada ali do prédio da Embaixada Brasileira em Londres também é muito bonita ali no centro em Mayfair um dos bairros mais chiques de Londres e fez um discurso eleitoral usou a sacada da Embaixada em Londres de palanque eleitoral falou poucos segundos até foi noticiado hoje pelos jornais londrinos eu tava até vendo há pouco aqui o The Guardian por exemplo fez uma uma estimativa do tempo disse que o presidente Bolsonaro passou 13 segundos falando sobre a rainha e quase dois minutos sobre os perigos das drogas esquerdistas aborto ideologia de gênero e o influente site político de Londres do Reino Unido disse que o presidente Bolsonaro deveria manter a classe ao comentar que o presidente usou a sua visita pra prestar condolências e participar do funeral da rainha Elizabeth II pra gravar vídeos além de falar com seus apoiadores gravar vídeos em frente a um posto de gasolina pra dizer que a gasolina o preço médio no Brasil do litro de gasolina era inferior ao preço britânico então já vai causando alguma polêmica porque tá às vésperas apenas duas semanas do primeiro turno e notadamente usou essa visita para além de prestar condolências à rainha conseguiu uma foto ao lado do rei Charles III conversando até na sexta-feira passada com alguns assessores de campanha do presidente Bolsonaro eles acham que essa foto no imaginário da população brasileira sempre gera um impacto porque é uma foto ao lado da realeza uma foto ao lado da monarquia até mais do que o seu próprio discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã em Nova York como tem sido tradição de líderes brasileiros há muitas décadas ele já deve se encaminhar para Nova York em seguida inclusive essa passagem por Londres já gerou duas ações de diferentes candidaturas tanto do PT quanto ao do União Brasil da Soraya Truni que entraram no PSE dizendo que havia poder aí de abuso político abuso de poder político e econômico por parte do presidente Bolsonaro porque usou uma visita de Estado puxada com dinheiro com recursos públicos para fazer campanha então novamente aquela confusão que o presidente normalmente faz entre um líder um chefe de nação um chefe de Estado com um candidato à reeleição e ele segue para Nova York na ONU sempre há muita expectativa em relação ao seu discurso ele tem usado esses últimos três anos para fazer um discurso muito dirigido à sua plateia ao seu público interno deve repetir isso porque está no momento de reeleição mas é esperado que talvez ele faça algum tipo de aceno ao público internacional falando novamente do Brasil como grande celeiro produtor mundial de alimentos nesse momento difícil da guerra da Ucrânia tenha garantido alimentação de bilhões de pessoas ao redor do mundo pode fazer algum aceno também em relação ao meio ambiente ao uso de carvão agora por parte dos países europeus principalmente com essa redução aí da compra de gás natural da Rússia por problemas derivados novamente da guerra na Ucrânia são alguns temas esperados que devem ser tocados amanhã mas é sempre uma caixinha de segredos é guardada a sete chaves porque embora o Itamaraty ajude na redação desse discurso quem bate quem dá a última palavra é o presidente Bolsonaro cercado por aliados muito próximos do Palácio do Planalto ele passa alguns dias fora num momento crucial para sua reeleição hoje acabou de ser divulgada mais uma pesquisa FSB BTG FSB que mostra um crescimento do ex-presidente Lula de três pontos ele chega a ficar 44% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro em relação à semana passada segue estável com 35% se a gente considerar os votos válidos Lula teria hoje 47% dos votos votos válidos segundo novamente essa pesquisa da FSB portanto é uma é uma viagem de chefe de estado que se mistura com todos os componentes e discurso eleitoral como não poderia deixar de ser bom nesse momento o cortejo está na Constituição Rio que depois assim que passar o trajeto durante todo esse trajeto teremos o arco de Wellington que é o ponto final onde o caixão será transferido para um carro fúnebre e inclusive esse ponto é o ponto em que as pessoas populares que estão nas ruas de Londres é o ponto que eles podem ficar mais perto eles podem observar com uma proximidade bem maior o caixão com a passagem da rainha Elizabeth II inclusive o arco de Wellington é um ponto importante nessa região central de Londres eles já passaram pelo palácio de Buckingham em frente ao palácio o rei Charles III continua caminhando atrás de todo o grupamento militar e atrás mais uns dois ou três veículos levando outros integrantes da família real como a rainha consorte então já estamos quase Adriana no ponto final nesse trajeto que nós estamos acompanhando desde a abadia de Westminster um trajeto muito curto de cerca de dois três quilômetros mas como eles vão muito devagar vão marchando nós temos já esse trajeto se arrastando por vários minutos professor Marcos Vinícius de Freitas quais vão ser os principais desafios de rei Charles III será que ele vai conquistar o coração do público mundial por que parte de algumas pessoas torce o nariz para Charles III eu acho que você tem aí Adriana aquela história da princesa Diana e do processo de separação e divórcio é interessante que Diana fez 25 anos que teve aquele fatídico acidente em Paris e 25 anos também que ela teve um funeral na abadia de Westminster então veja aí o dado histórico 25 anos no mesmo mês tanto a rainha como a Lady Diana passando por uma cerimônia claro que não uma cerimônia de estado no caso de Diana mas no caso da rainha Elizabeth sim então existe e foi cultivado aí durante muito tempo essa história toda contra o príncipe Charles agora rei Charles III nessa situação e também algumas características e algumas peculiaridades dele que o tornaram distanciados mas o que a gente nota nos últimos anos é que ele tem aí tentado se tornar mais próximo da população a gente nota também uma coisa importante existem alguns assuntos aos quais ele dedicou muito do seu da sua capacidade de enfatizar determinados assuntos vamos lembrar aqui que antes de o mundo falar sobre mudança climática ou coisa parecida ele já vinha discutindo essa questão ambiental e levantando a discussão importante quanto a questão do meio ambiente aquilo que a preservação ambiental então isso é um aspecto importante dele aí em toda essa história e a história de Camila ela vem sendo aí aos poucos também absorvida pela sociedade britânica engraçado porque se eu não me engano estatisticamente mais de 60% da população britânica é divorciada então não é uma coisa um fato incomum você ter ali a questão divórcio e todo mundo comenta que sem dúvida a rainha consorte é o grande caso de amor da vida de Charles agora professor a rainha consorte ela foi aceita pela rainha Elizabeth II a Elizabeth II deu sinais antes de morrer inclusive deixou por escrito pedindo que aceitassem a Camila Parker Bowles ela tinha então algum tipo de respeito ou de carinho por ela e quais são os poderes que tem Camila Parker Bowles porque ela é rainha consorte é porque deu sorte não de ter casado com o reino uma brincadeira inevitável o fato é o seguinte na carta em que a rainha Elizabeth faz no seu jubileu e é importante enfatizar isso que ela assina esta carta dizendo sua serva Elizabeth rainha é importante enfatizar isso que ela fala e nesta carta ela faz a manifestação de que queria que ela fosse chamada de rainha consorte havia uma resistência de alguns que achavam que ela deveria ser chamada somente duquesa de Cornualha em razão de toda essa história com a princesa Diana e do início turbulento do relacionamento entre os dois mas a vontade da rainha Elizabeth foi de que ela se tornasse rainha consorte agora o que que é o consorte né se eu chamo a pessoa somente de rainha como era a rainha Elizabeth significa que aquela pessoa é a chefe aquela mulher que é a rainha ela é a chefe de estado então por essa razão que nós falamos a rainha como rainha Elizabeth a esposa do chefe de estado é chamada de rainha consorte então ela não tem poder político ela pode algumas vezes substituir a pedido do rei em alguma função pública na inauguração de alguma coisa mas ela não tem poder político ela não tem poder como chefe de estado é por isso que é chamada de rainha consorte bom e nesse momento o cortejo se aproximando cada vez mais do arco de Wellington que é o ponto final desse cortejo a Jovem Pan vai seguir acompanhando nove horas e vinte e quatro minutos aqui nos estúdios também o professor Marcelo Suano desde cedo acompanhando toda essa cerimônia professor a gente falava muito sobre a monarquia sobre a sucessão até que ponto a coroa britânica desperta interesses fora do Reino Unido longe das próprias terras professor Thiago é importantíssimo o que representa a monarquia britânica em isso quando você observa os laços familiares da monarquia britânica ou dos reis príncipes e toda a aristocracia britânica com as demais casas na Europa todos tem laços de família inclusive a nossa família imperial ela também tem laços com o Saxe Coburgo Gotha em síntese ele representa interesse porque é um modelo que conseguiu triunfar como exemplo de administração como exemplo de reinar como exemplo de produzir uma sociedade harmônica com uma linha de estabilidade é interessante eu vou pegar o que o Mota falou que eu achei espetacular quando ele disse a questão da separação dos poderes a lógica tal qual o Mota apresentou é de que você não precisa ter esse poder segmentado e dado a ele uma autonomia em relação aos demais porque o que interessa é ter uma segregação das funções uma função legislativa uma função executiva uma função judiciária que pode ter a mesma origem do mesmo seio do mesmo grupo mas que não pode ser concentrado nas mãos de uma determinada pessoa ou de um grupelio específico um grupo diminuto razão pela qual esse é o papel que você encontra no rei ou na rainha no caso da rainha agora o rei Charles terceiro a simples separação dos poderes foi fantástico isso que o Mota trouxe não significa que gerará equilíbrio nós poderíamos ter o exemplo da Venezuela em que você não tem três poderes você tem cinco poderes executivo, legislativo, judiciário e o cidadão e o poder e o poder eleitoral porque lá é separado não é como aqui que existe uma justiça eleitoral em síntese foi espetacular isso ter sido apresentado porque o importante é você ter que as funções não sejam concentradas nas mãos de um ou de um pequeno grupo porque aí você não teria a capacidade de tornar esses governantes suscetíveis à fiscalização e ao controle da sociedade no caso da monarquia britânica ela tem todo esse papel de representar um modelo estável e um modelo que traz para o mundo a possibilidade de se questionar ou não os seus próprios sistemas políticos ela tem outros elementos que são fundamentais por exemplo quando você questiona qual é o papel do príncipe Charles que da minha perspectiva deveria ser o mesmo da rainha da Inglaterra de ter um poder estabilizador eu não diria acho que moderador é muito pesado mas um poder estabilizador e ele já encontra problemas nesse pequeno momento por qual razão ele começou maravilhosamente bem ele começou mostrando uma simpatia que talvez não seja característica dele não por ele ser antipático mas parece que ele é um indivíduo tímido um indivíduo fragilizado mas ele já começou bem mostrando simpatia no entanto ele deu umas escorregadas no momento em que ele apresentou um certo desequilíbrio com uma com o fato de a formalidade não ter sido cumprida na hora que ele foi assinar e o papel a caneta caiu ali ele deu uma escorregada mas isso significa que ele vai não vai ter uma boa função ele não vai exercer adequadamente o seu papel não significa que ele terá um tempo para se adaptar porque a adaptação é normal pode ser uma maneira não tanto não suficientemente elegante mas calouro é calouro o papel daquele que inicia é se ambientar com sua nova função ou se ambientar com o local para onde ele está sendo levado é o mesmo local de forma nenhuma você sair de príncipe para rei é uma mudança de dimensão é uma mudança de dimensão é inimaginável é até incalculável tanto que ele já sabe disso agora ele vai enfrentar algumas situações em que ele tem que ser um pouco mais comedido exemplo no momento em que ele assumiu como Charles III ele já passou o cargo ou a função ou o título de príncipe de Gales para o William só que ele o fez sem consultar ou sem conversar com o primeiro ministro do país de Gales já trouxe um certo desconforto nós não podemos esquecer que é desde o século XIII que o príncipe de Gales é um inglês até então eram os próprios eram representantes ou eram lideranças ou monarcas ou monarcas não mas aristocratas do próprio país de Gales ele vai enfrentar a questão da Escócia ele vai enfrentar a questão da Irlanda que também já está se manifestando ele vai enfrentar o fato de no Caribe na América Central já haver estados que já não querem mais fazer parte ou terem o Charles III como seu chefe de estado ele terá que enfrentar isso e o papel maior deles terá de ser ambientar-se já levando em consideração o fato da listros ora algumas pessoas sobrelevam o fato dela ser uma mulher extremamente dura rígida extremamente propositiva e ter enfrentado de alguma maneira o Lavrov veja ser ministro das relações exteriores na Rússia é muito forte não é qualquer coisa talvez apenas abaixo do presidente porque a Rússia também não é uma federação tal qual nós entendemos ela na realidade se comporta como estado unitário tendo na presidência a força maior inclusive determinando comportamentos no parlamento na Duma ou no conselho de estado que seria o correspondente ao nosso senado da mesma maneira que nas administrações dos oblastes que seriam correspondentes aos nossos estados do Brasil quando você vê o ministro das relações exteriores ele é uma figura destacada praticamente se observa nele a capacidade que tem de fazer um diálogo muito pesado e muito direto com o próprio presidente é uma das poucas personagens que pode fazer isso na Rússia ela ter falado de uma maneira dura com o Lavrov mostra que ela é proativa e ela também é muito incisiva naquilo que ela quer no entanto ela também está começando um processo de administração de um gabinete e aí ela já fez manifestações que trazem problema para a Europa por qual razão ela já manifestou que ela deseja fazer relações diretas em termos estratégicos com os Estados Unidos e com a Austrália quase dizendo a OTAN me incomoda um pouco porque não responde adequadamente aos interesses do Reino Unido da mesma forma que a União Europeia não representa exatamente aquilo que nós esperamos de uma defesa do Ocidente ou de uma organização dos Estados Ocidentais isso é interessante sim mas é muito antecipado antes de fazer essa manifestação ela deveria fazer como todo o calouro ela deveria ambientar-se aí vem o acidente histórico que é a morte da Rainha Elizabeth não estava no coração nem desejo de ninguém exceto algumas pessoas um tanto quanto inadequadas pelo mundo mas vem eles tiveram que lidar com essa realidade o príncipe Charles já parece que terá um período transitório em que ele já entende o que está acontecendo e isso ficou muito transparente nas suas expressões faciais agora no momento do enterro ele estava muito triste e ela a Liz Trans terá que conversar como é que eles vão regulamentar essas demandas primeiro no Reino Unido e segundo em termos de política externa porque o mundo inteiro está despertando a sua atenção para o Reino Unido e para o novo reinado que virá com Charles III a Luz a Luz e a Luz a Luz Obrigado.